Fala pessoal, beleza? Para quem já me acompanha aqui nesse canal, certamente está estranhando o tom da minha voz exatamente porque não é a minha voz. Eu estou utilizando a voz de uma outra pessoa e eu fiz isso através de uma ferramenta chamada Voice Studio do site Moisés.i Eu já fiz uma videoaula falando sobre essa ferramenta, eu vou deixar o link dessa videoaula aqui embaixo na descrição desse vídeo então se você ainda não assistiu, clique e assiste porque é muito legal essa ferramenta e sugiro algumas dúvidas de alguns seguidores aqui desse canal e também de alguns alunos e essas dúvidas são o seguinte, primeira dúvida, eu posso utilizar essa voz sem ser para uma voz cantada? Sim, pode utilizar como eu estou mostrando aqui na prática. A outra dúvida foi o seguinte, funciona em qualquer idioma? Sim, tanto é que eu estou mostrando aqui no idioma português e nessa outra videoaula que eu fiz eu mostrei no idioma inglês. E a terceira dúvida foi o seguinte, se eu utilizar essas vozes, por exemplo, se eu gravar um disco cantando, utilizando timbre de vozes dentro do Voice Studio, eu vou ter algum problema de direitos autorais? Nenhum problema. A partir do momento que você adquire essas vozes, ela passa a ser sua e você pode utilizá-la sem problema algum. Então, se você ficou interessado, eu vou mostrar para vocês como funciona essa ferramenta. É só permanecer aí que depois da vinheta a gente continua. Já voltei com o timbre da minha voz, como vocês estão percebendo. Já estou acessando também o Moisés.i e temos aqui a ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que é o Voice Studio. Lembrando que essa ferramenta só está disponível para quem tem a versão Pro do Moisés.i. Se você quiser ter essa versão Pro, só clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo. Quando você acessar essa ferramenta, a Voice Studio, você vai clicar aqui em Vozes e as vozes da Kate e do Ryan já estarão disponíveis gratuitamente na versão Pro. As outras vozes você precisa adquirir separadamente, mas pode ter certeza que vale muito a pena. Eu separei para a gente fazer uma demonstração prática, uma gravação que eu fiz de um podcast. É a voz de uma menina, de uma mulher. Então a gente vai selecionar aqui a voz do Ryan, para a gente poder utilizar uma das vozes que já estão gratuitas na versão Pro. Vou selecionar aqui clicando sobre esse avatar. E a primeira informação que a gente tem aqui é da extensão vocal. Nesse caso, do Ryan, vai de Fá sustenido 2 até o C4. Aqui a gente tem uma demonstração da voz dele. Vamos ouvir. Os equipamentos que foram utilizados na gravação, aqui tem um detalhe importante que é o seguinte. Como vocês perceberam por essa demonstração, a qualidade é altíssima. Os equipamentos utilizados são todos profissionais. Por exemplo, os microfones, o Neumann TLM-103 e o Shure SM-7B. Foram gravados dentro de estúdio profissionais. Aqui a gente tem também a última atualização. E o melhor de tudo, que essas vozes, elas vêm sem processamento. Então você consegue equalizar, comprimir, aplicar efeito. Por quê? É como se você estivesse gravando a voz, por exemplo, do Ryan, só que com a sua interpretação. É você ali falando e fazendo a transferência de timbre. É uma ferramenta muito legal e que abre um leque de possibilidades absurda. Então vamos mostrar na prática. Eu vou clicar aqui, ó, usar a voz. Já tem aqui o nome dele, me informando, né? Posso selecionar também os outros que estiverem disponíveis. Vou clicar aqui para selecionar o arquivo. O arquivo que eu vou utilizar é essa voz aqui, ó. Vamos dar um duplo clique. É um trechinho curtinho para ser rápido. E vamos ouvir a voz que eu selecionei. Bom, mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar, né? Durante toda a história humana, a gente está sempre indo de um ponto ao outro. Então é uma voz feminina e a gente vai transferir para o timbre de uma voz masculina. Aqui a gente tem a questão da alteração de tom. Como que funciona isso? Caso você queira manter o mesmo tom da voz que você importou para cá, você vai desmarcar aqui. Se você deixar marcado, pode ser que ele altere o tom para se adequar a essa extensão de voz do cantor selecionado. Ou se você quiser fazer essa alteração manualmente, você vai desabilitar aqui e vai descer ou subir o tom. Essa é uma ferramenta de pitch. Nesse caso, é uma voz feminina vindo para a voz masculina. Eu vou descer aqui. Pode ser 12 semitons. Que aqui é alteração em semitons, como ele está informando aqui, está vendo? E vamos processar. Vamos aqui fazer o processamento. Vai levar aqui alguns segundinhos. Enquanto está processando, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser conhecer os meus cursos, curso de produção musical MIDI, mixagem, masterização e produção de VS, eu vou deixar o link deles aqui embaixo. São cursos muito bem avaliados. Clica ali e conheça. Eu tenho certeza que algum desses cursos será muito útil para você. Voltando aqui, o processamento já está finalizado. Vamos aqui ouvir novamente a versão original e depois com a alteração, com a transferência de tom para a voz do Ryan, com uma alteração de pitch em 12 semitons para baixo. Então, vamos lá. A voz original. Com a mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar. E já com a transferência. Bom, a mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar. Durante toda a história humana, a gente está sempre indo de um ponto ao outro. Conseguiram perceber como é que essa ferramenta funciona? É apenas uma transferência de timbre ou transferência de tom de voz. Nós temos, então, a voz dessa moça, só que com um tom diferente. Mas toda a interpretação, toda a maneira de falar é da voz original. Por isso que ficou com essa característica meio que uma voz de uma mulher, mas com um timbre mais grave. Enfim, mas funciona perfeitamente. Poderia aqui, para a gente finalizar essa videoaula, vamos selecionar uma outra voz. Vou pegar aqui... Vou pegar o George. Vamos selecionar isso aqui. E vou deixar aqui o ajuste automático para ver o que vai acontecer. Vamos realizar o processamento novamente. Já que o processamento, nesse caso aqui, que é um trechinho curtinho, o processamento acaba acontecendo rapidamente. Finalizado, temos aqui uma alteração de pitch que foi feita automaticamente, de menos 10. E vamos entender como é que ficou agora com essa transferência de tom de voz. Vamos lá. A mobilidade tem a ver com a capacidade humana de se deslocar. Bem, durante toda a história humana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se quiser conhecer os meus cursos, o link deles vai estar aqui embaixo. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Forte abraço, até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!